Beijão, vem jogando a checa Aqui no baile do pega Beijão, vem jogando a checa Aqui no baile do pega Pega, 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 pega O GS tá lançando O GS tá lançando O GS tá lançando Tom pega, 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 pega E as novinha vai Fica de quadros, ai, ai 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 Aqui no baile do Brasil Fica de quadros, ai, ai Mulher vem aqui pro baile que a sequência é o toma, toma Vem mulher fuder com os cria que a sequência é o toma, toma Então vai novinha desce, vem na minha direção, vai Bate o xerecão do peru do cafetão, mulher Taca o xerecão do peru do cafetão, mulher Taca o xerecão do peru do cafetão